Redmi Note 7 com a Google Câmera versus Mi 8 Lite sem a Google Câmera. Será qual dos dois que ganha nesse comparativo de câmeras? É isso que eu vou colocar pra vocês no vídeo de hoje. Beleza, galera? Eu sou o André Felipe. Como eu falei pra vocês no vídeo de hoje, eu vou colocar pra brigar aqui o Redmi Note 7 com a Gcam instalada contra o Mi 8 Lite sem Gcam instalada. E eu tô fazendo esse teste aqui, pessoal, porque eu fiz um comparativo entre esses dois aqui com a câmera em estoque e o Redmi Note 7 perdeu. Aí a galera falou, ah, mas o Redmi Note 7 pode instalar a Gcam sem root, blá, blá, blá. Então eu vou fazer o teste aqui utilizando a Gcam no Redmi Note 7 pra gente colocar aqui em pratos limpos se ele realmente ganha do Mi 8 Lite com a Google Câmera. Lembrando, pessoal, que quem me cedeu esses dois dispositivos pra testes aqui foi a JTG Electronics, que é a loja nacional parceira do meu canal. Então se você quiser adquirir um deles, os links vão estar na descrição. Então eu vou começar os testes aí primeiramente com a câmera frontal e depois eu vou passar pra câmera traseira. E vou comentando aí no decorrer pra vocês o que eu achei dos resultados. Então, pessoal, no final dos testes com a câmera frontal nós pudemos ver que o Redmi Note 7 com a Google Câmera ganha sem sombra de dúvidas em todos os cenários. Principalmente aí nesse ambiente noturno, vocês viram aí a foto que eu tirei, vou colocar ela até aquela de novo, que eu utilizei o modo noturno da Google Câmera contra apenas a câmera do Mi 8 Lite, porque meu Mi 8 Lite ainda não tem o modo noturno, vocês viram aí a diferença de qualidade. E também naquela foto lá que tem o sol batendo diretamente no meu rosto, vou colocar ela aqui de novo também, os resultados com a Google Câmera foram aí bem melhores, você consegue ver nitidamente meu rosto e consegue ver também detalhes de uma forma mais bonita, digamos assim, né? Agora nós vamos passar aí para os testes com a câmera traseira. E aí 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 Se você está vendo o meu vídeo até agora e está gostando do meu conteúdo, se inscreve aqui no meu canal para poder me ajudar. Só clicar no botãozinho vermelho, que assim você me ajuda demais. Então pessoal, no final dos testes com a câmera traseira, mais uma vez o Redmi Note 7 com a Google Câmera se saiu vantajoso aí na minha opinião. Assim como eu falei aí em outros vídeos que eu venho fazendo teste de câmeras, se você discordar da minha opinião, você pode colocar aqui no campo dos comentários. E aí 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 Por exemplo A saturação na Google Câmera é melhor e mais interessante, na minha opinião. A nitidez é superior também na Google Câmera. E a exposição. Então esses três pontos são bem superiores na Google Câmera. Lógico que ele deixa as fotos um pouquinho mais saturadas, Porém, além de deixar saturada, controla esses outros quesitos aí, como é o caso da nitidez. Então em todos os cenários que eu pude testar, o Redmi Note 7 com a Google Câmera se saiu vantajoso. Nos testes que eu fiz com as câmeras Stocks, nos dois, o Mi 8 Lite ganhou de lavada do Redmi Note 7. Já com a câmera do Google, o Redmi Note 7 realmente ganha, e ganha com uma folga bem grande. Eu também fiz dois testes aí, em um ambiente noturno, utilizando o modo noturno da câmera do Google, e utilizando apenas a câmera do Mi 8 Lite, e como nós pudemos ver, a câmera do Google é absurda. Esse software consegue ler aí muita coisa, entrega um resultado com certeza muito bom. Lembrando, pessoal, que eu tenho os testes aí normais entre esses dois dispositivos e outros testes de câmera, só dá uma procurada aqui no meu canal que você vai encontrar os outros testes que eu fiz com as câmeras desses dispositivos. Lembrando mais uma vez que se você discordou da minha opinião, você pode deixar aqui no campo dos comentários. Então se você tiver interesse em adquirir um Redmi Note 7 ou um Mi 8 Lite, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os contatos da JTG Electronics, que é a loja nacional parceira do meu canal. Então pessoal, o vídeo de hoje basicamente foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já sabe, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreva no meu canal para poder me ajudar. Se você tem alguma dúvida ou sugestão, deixa aqui no campo dos comentários. É isso aí, muito obrigado e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.